Conselho com forte pujança industrial e no setor avícola, a capital do Frango do Campo, Oliveira de Frades, também dá cartas no turismo. Esta tem sido uma aposta crescente daquela autarquia da região de Lafões e que ficou comprovada em mais uma edição da BTL. Queremos crescer também nesse setor, somos marcadamente um conselho industrial, mas queremos passo a passo vir também a marcar a nossa posição na região, na área do turismo. Hoje apresentamos aqui, desde a Serra do Caramulo às nossas praias foliais, desde a Nova Praia da Carriça à Praia Folial de Estris, à Praia de Sejães, o Parque Ambiental de Pedro. Apresentamos também a nossa gastronomia, o nosso património, temos a capital do Megalítico, que é a Anta de Antelas. Fizemos aqui uma amostra daquilo que tínhamos para oferecer, não só isoladamente, mas também em conjunto, designadamente com os conselhos de Lafões. O próprio estante fala por si, com um grande destaque também para a ecopista do Avoga, que acaba por ser uma novidade para este ano. É verdade, é a grande novidade deste ano, a ecopista do Avoga, e também é o reflexo desta política conjunta da CIMA. As duas ecopistas atravessam território e permitem que seja uma grande porta de entrada de turistas e agora compete aos otárricas, que os turistas que nos visitam através da ecopista do Avoga possam também conhecer o restante Conselho, o Caramulo, a Abuefeira da Ribeira Dio, e esse é o desafio, criar portas de entrada agora para o interior do Conselho. Os melhores sabores deste território não faltaram, servidos pela Confraria Gastronómica do Frango do Campo de Oliveira de Frades. Hoje nós trouxemos as nossas sandas de frango do campo à moda da confraria, trouxemos moelas, fizemos aqui ao vivo o arroz de cabidela. Este produto é muito importante para o vosso Conselho, não fossem vocês os maiores produtores de frango do campo a nível nacional? Francamente sim. A avicultura foi sempre, na base da economia do nosso Conselho, foi sempre bastante predominante e muito importante. O frango do campo nasce exatamente em Oliveira de Frades, foi trazida por Labelle Rouge e que se adaptou muito bem ao nosso território, ao nosso clima e, portanto, o frango do campo nasce mesmo em Oliveira de Frades. E por falar em frango do campo, esse produto, que além de ser o ex-libris gastronómico, dá ainda nome ao principal evento do Conselho, o festival deste ano, que conta já com a presença confirmada de Nininho Vaz Maia no dia 19 de julho. No último dia da Bolsa de Turismo de Lisboa, antes da degustação, como entrada foi servida uma atuação musical da Associação Cultural e Recreativa de Nuspreira. Nos anos 80, resolvemos organizar a juventude e a pequenada da altura para atuar nas nossas festas de São Pedro, também nos dizem muito. A partir daí, fomos sempre crescendo, fomos andando, devagarinho, mas fomos andando, e hoje temos um bom range folclórico. Então, a nossa principal atividade é essa, é o folclore, o folclore e também organizar as festas em ordem de São Pedro. E como é que é para vocês representarem a Oliveira de Frades num acertame desta dimensão? Orgulho! Uma divulgação transversal do património à natureza, passando pelo desporto e cultura até à gastronomia. Oliveira de Frades apresentou-se na BTL, com lafões na mente e a região centro no coração. Uma divulgação transversal do património à natureza, 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 uma divulgação transversal do património à natureza,